Venha sem medo Venha correndo encontrar a Jesus Que é sua luz e quer te iluminar Na treva onde você está Não se preocupe com o futuro que será tão escuro Daquele que não quis aceitar a Deus As trevas o dominará Venha sem medo Você não tem nada a perder O dia de amanhã pertence ao Senhor Entregue-se a Ele E Ele de ti cuidará Será o teu pastor E nada te faltará Não se preocupe Com o futuro que será tão escuro Daquele que não quis aceitar a Deus As trevas o dominará Venha sem medo Você não tem nada a perder O dia de amanhã pertence ao Senhor Entregue-se a Ele Entregue-se a Ele E Ele de ti cuidará Será o teu pastor E nada te faltará Venha sem medo Venha sem medo Venha sem medo Você não tem nada a perder O dia de amanhã O dia de amanhã pertence ao Senhor O dia de amanhã pertence ao Senhor O dia de amanhã pertence ao Senhor O dia de amanhã pertence ao Senhor